Aí família, GCP Internacional, Capocal Ilha, hoje segunda-feira gente Nossa semana foi arrochado aí, tá 2 mil mensagens, não dá pra acompanhar o grupo assim não Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, GCP Internacional, olha aí ó Ô, ô do TJ, você que gosta de Volvo, 2016, 60 mil dólares, iShift Aí ó, 2015, 59, aí ó, 2015, 54, 54 mil, 46 mil, aí ó, 2015, tá baixando Alfrelai em cascada, 2014, 42 mil, aí ó, opa, 2012, 34 mil dólares Olha aí ó, tá vendo, aí meu pessoal, mais Volvo, aí ó, 39, 2013, olha aí Se vocês não acreditam, é só entrar nesse site aqui ó, www.dristrox.com Tá vendo? Agora quer ver mais, quer ver mais caminhões, tá aqui ó Olha aí ó, Mercedinha, aí ó, Mercedinha, Mulinha O que mais gente, olha, os trailer, o que nós temos aqui? Trailer, flatbed, olha aí ó, 3 mil off, tira 3 mil do preço dela Agora vamos nessa aqui gente, no Raider, é uma companhia de aluguel de caminhão, olha Aí ó, usadotrux.ride.com, tá aí o telefone, ó Quer comprar caminhão barato? Tá aqui ó, 2016, olha aí ó, Freeline, 35 mil Que demais, mais barato, vamos ver, eu quero mais barato, ó, aqui ó 2013, 27 mil, olha aí ó, esse aqui, olha, 9 mil dólares, 2011 internacional, aí ó, 9 mil dólares Que mais, aí ó, 2012, 9 mil dólares também, aí ó Olha aqui, 2012, 27 mil, Volvo, olha aí ó, Volvo 2013, 27 mil, galera, estamos aí, estamos aí Promoção, olha aí, 2014, Freeline, 28 mil, 27 mil, 2013 Tá aí galera, Volvo, aí ó, 2013, 33 mil, olha aí 450 cavalos de força Em New Jersey, ó, 2014, 36 mil Tá vendo galera, promoção, promoção Tá vendo, tamo junto, tamo junto, galera Quer mais aí, mais foto de caminhão? Opa Vamos aí, mais Volvo, 2013, 28 mil, ó, 450 HP 30 mil, aí ó, 2013, aí do TJ, vaqueiro Não, vaqueiro gosta de, é de Scania, não temos Scania Ah não, vaqueiro, aqui ó, você gostou do Coronado, olha ele aqui, ó, Coronado novo 2015, 47 mil, ó, 10 velocidade Olha aí, vaqueiro, Coronado novo Você que gosta, tá bom, do TT aí, do TT Vamos lá, vamos investir em caminhão aqui Botar pressão do TT Tamo junto, galera, falou, forte abraço E de AZ, sem restrições Desculpa aí, tá sumido aí Mas é porque o bicho tá pegando Olha o internacional aí, gente, ó Tá bom, até mais galera, forte abraço E todo mundo de AZ, sem restrições Tamo junto, falou, tá bom, tchau, tchau